Tudo novamente, mas que rotina sem graça Pra casa, pra escola, pra escola, pra casa Eu só queria ter amigos, mas isso você não entende Já tentei fazer de tudo Que vocês verão Destruí-se A fim da Paris é minha decisão Meu objeto com a culpa, você não vai achar não Ele tá dentro do meu peito, você quebrou meu coração Não pense desse jeito, eu fiz tudo pra ajudar O equilíbrio é perfeito, não podemos nos revelar Não é só essa a questão, isso tudo foi sua culpa Hoje eu desiste de você, e agora vem com desculpa Eu vim do passado para sua salvação Me ajuda por favor, você caiu na ilusão